Oi gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz um descansador de panela com CD e pedrinhas de jardim. Então você vai precisar de um CD, um pedaço de feltro, seixos, silicone, cola branca. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. A primeira etapa é passar, pregar o feltro, eu prego nessa parte branca do CD, espalha bem a cola. Pra pegar bem nas beiradinhas e coloca no feltro. E coloca no feltro para ficar bem coladinho. Aqui você deve esperar ela um pouquinho pra secar, aqui não dá porque... Senão vai demorar. Aí depois você apara o feltro ao redor do CD. Pronto. Por que que eu coloco o feltro? Porque fica fácil de deslizar na mesa, tá? Pronto. Depois que eu colei, aparei, eu vou começar a pregar, a colocar as pedras. E isso é muito facilzinho. Escolho uma pedra maior pra começar aqui no buraquinho. E coloco a cola ao redor do buraco. É o silicone. E agora é só um trabalho de quebra-cabeça, né? E encaixando pedrinhas e boto o silicone. E a cola ao redor do boto o couro. E a cola ao redor do pente. E a cola ao redor do tubo. E a cola ao redor do pente. E a cola ao redor do bota. Aí você vai fazer a cola ao redor do boto. Olha que rápido, olha que rapidão Aí depois que coloca tudo, espera o silicone secar Aqui já tá sequinho, ó Ele fixa bem, pronto É super simples de fazer Fica bonito pra colocar em cima da mesa Você pode fazer uns seis, por exemplo E já deixar prontinho Que com certeza vai deixar sua mesa bem mais bonita Essa foi uma dica bem rapidinha de hoje Espero que você tenha gostado Clica aí em curtir Beijinho, tchau, tchau, tchau E aí